Pode começar a batalha, o P-Dog começa Isso aí, vibe imaginário Foi mal Mais uma vez aqui no museu Espero que hoje Deus te livre Eu bato no Caleb, minha rima é alto calibre Independente disso, sabe que é o compromisso Sabe que tamo aqui no museu Na arte eu invisto fazendo bate e volta Sempre aí daqueles piques E se o assunto é rima, conhecimento tem passe VIP Já que você não entende e não sustenta a trip Independente disso, os moleque tá chique Cê tem passe VIP, mas eu sou artista Se fudeu, parceiro, eu e minha rapa Vamo ficar aí na pista Não vamo de carmarote, isso aqui é hip hop Cê sabe que agora tu toma pinote Assim eu falo, parceiro, tu é o P-Dog Isso é fato Acha que eu vou falar de cachorro? Não, vou falar de gato Gato é um animal, muito bom É um cara fofinho Também é meu apelido que as gatas me chamam assim É, que me chamam assim Pode crer que eu já tô genuíno Qual foi? Você é feio, tá achando que é felino? Então fica de boa, sabe que eu tô fluindo Você só tá miando, enquanto na rima eu tô rugindo Sou felino, cê falo alto calibre Pode ir com sua arma que eu sou felino, eu sou tigre Cê sabe, meu parceiro na rima passa a mensagem E agora chega o Caleb tipo selvagem Que selvagem, pode crer que eu tô bem mais insano Você é tigre encanamento, hoje na rima desce pelo cano Sabe que eu tô de boa, que só sou mano Já que cê não sabe o que rima nem o que tá falando Não desço pelo cano, só faço A-R-A-P Sou tipo cano e agora a rima é PVC Você sabe assim, eu nunca vou parar E hoje tu vai esgotar Que esgotar não dá nada, pode crer eu sou verdadeiro Eu não tô esgotado, nós é rato do bueiro Então cê fica tranquilo, pode crer que é simpatifaria Fica gourmetizado que eu colo na rataria Rato do bueiro, vai tu ficar pequeno Se fudeu que agora minha rima é teu veneno Cê sabe meu parceiro, tu é rato, isso é fato Mas eu já disse lá atrás, irmão, eu sou o gato Caleb volta, pague Spotify Prêmio E culto bem sem propaganda Tem pouca gente, mas dá pra chegar né Bora lá aí É o rap do DF Invadindo a cena É o rap do DF Invadindo a cena É o rap do DF Invadindo a cena Andamos invadindo a cena Invadindo a cena Tamo invadindo pra caramba A cena do rap, hip hop, do samba Cê sabe que é assim, nunca desanda E um dia vai ser a nossa cara aí nessa propaganda Cê sabe irmão, que o bagulho é desse jeito Eu vou chegando demonstrando meu respeito Mas aí, faz uma vaquinha aí vocês Pra ver se o Zay consegue pagar um mês No Spotify, porque senão o bagulho cai Cê sabe que o Caleb é bom no freestyle Ele é bom pra caralho Enquanto tu fica me ouvindo, rapaz Cê sabe que agora você vai acabar com sua paz E não é minha paz Porque na minha rima eu sou mais atitude Tu vai pra propaganda Porque patrocina o iFood Sabe que tô de boa Não dá nada É rima à toa Mas independente disso Sabe é nós que voa Aqui eu tô de boa Esse aqui é o legado Você disse que na propaganda Não é patrocinado Mas não dá nada Pode crer Esse é o versado Mas você deveria ser crucificado Não deveria ser crucificado Agora irmão, você vai ficar de lado Pro iFood até que eu dou prejuízo E agora acabo com toda sua gordura no improviso Que gordura no improviso A verdade é nua e crua Acaba com iFood Mas você tá abastecendo a sua Aqui eu tô de boa E o bagulho tá louco Já que na rima você perde E não tem troco Tô abastecendo, irmão Pode ter certeza Eu dou graças a Deus Que tem comida na minha mesa Cê sabe que é assim E agora tu tá fudido Infelizmente aqui De rima e de comida Tu é subnutrido Que subnutrido Eu consegui entender Tem comida no teu prato Mané pra tua família Só pra você Então fica de boa Porque eu não tô na intriga Eu faço rima Não tenho olho Maior que a barriga Parceiro, agora tu vai sentir a dor Aqui na rima Ou no iFood Posso ser o entregador E é assim, irmão Me respeita Entrego a rima pra tu Você perde ainda Me paga gorjeta Você que pensa Porque esse é o efeito Você tem a função de fazer viagem Não entregou rima direito Sabe que esse é o efeito Por isso você vai ganhar uma estrela Pra fazer direito Ei, cê foi otário Você vai me dar cinco estrelas Ainda deixa o comentário Esse cara entrega bem Esse cara rima bem Ele come bem Não tem pra ninguém Eu não entendi Eu tô no sapatinho Falar entregador Pareço MK Falar pra ele fazer um beat pra mim Não dá nada Sabe por que eu tô no sapatinho Eu só tô rimando Chegando do início ao fim Posso parecer o MK? Acabou 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 É nóis mesmo